Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, Shiba Inu tá subindo aí, deixando muita gente feliz, beleza? Já estamos com uma guinada aqui de alta. A gente tá fazendo uma análise aí de um possível rali de alta aí do final de ano, beleza? Que pode dar uma subida boa aí no final de ano. Pra quem tá acompanhando os vídeos aí, a gente viu que a Shiba Inu chegou nessa região aqui que era muito importante pra gente, beleza? Que era um suporte que virou resistência, beleza? Era uma resistência que rompeu, bum! Virou suporte, segurou, veio, segurou de novo. Depois ela tentou romper, mas já veio uma baleia aqui, ó, muito forte, entrando com muito volume exatamente nesse dia. E desde então o preço não passou o preço médio da baleia, beleza? Essa baleia tá comprada aqui e o preço tá trabalhando acima de onde ela tá comprada. E isso é muito bom pra gente, uma notícia muito boa, que significa que o mercado realmente reconheceu de novo essa região como uma região de liquidez, beleza? Liquidez, pra quem não sabe, é uma região onde tem muita troca de lotes, tem muita gente querendo negociar, beleza? E essas regiões são a chave pra ganhar dinheiro no longo prazo, beleza? Por isso que acompanhar os vídeos do canal aqui, você sempre vai tá na frente de muita gente. Teve uma baleia específica que tacou aí 3 trilhões de shiba inu e comprou, beleza? Ela tá fazendo um trade aí, tô acompanhando um pouco essa baleia, a gente vai ver aí o que que ela fez aqui e o que que as baleias tão fazendo nessa região, que é muito bom pra shiba inu, beleza? E a gente tá com uma meta aí de 15 mil inscritos, galera. Então já se inscreve no canal aí se você não for inscrito, compartilha pra alguém, bora deixar a comunidade shiba inu aqui no Brasil mais forte e maior, beleza? Que nossa comunidade ainda tá muito pequena, a gente tem muito que crescer aqui no Brasil. A shiba inu, ela tá sendo aí negociada no mundo inteiro, aumentando sua adesão no mundo inteiro, cada vez mais gente usando shiba inu, mais gente comprando shiba inu, o endereço de gente que tem shiba inu na carteira não para de subir. Ou seja, shiba inu é tudo de bom, galera, tudo de bom. E eu tô acumulando muito, igual eu falei, essa região é uma região muito boa, tá? Muito boa. Quando eu voltar a subir, meu amigo, pegar aí uma alta, essa região aqui pode ser uma região que nunca volte mais o preço, beleza? Por isso que eu tô acumulando bastante shiba inu nessa região. E ao lado do dogecoin aí, a shiba inu dominou o mercado e chutou a bunda do dogecoin aí, tá chutando a bunda do bitcoin quase, tá? E desde o ano passado, o interesse de investidores em moedas meme aí atingiu um pico e o mercado de baixa das criptomoedas aí não tirou o interesse das baleias em investir em shiba inu, beleza? E a shiba inu viu recentemente um aumento aí das baleias, beleza? Quando chegou nessa região aqui que a gente tá estudando, beleza? Que foi exatamente muita baleia que comprou nessa região, o preço voltou nessa região, beleza? E agora eu tô trabalhando acima dela, significando que, ó, aqui, ó, não tem interesse de compra, ó, de venda. Não tem interesse de venda, beleza? O mercado não tem interesse de venda aqui. Então a gente tá aí rumo a subir, beleza? Pode ficar lateralizado, mas ele não vai passar dessa região. Porque as baleias tão mostrando isso pra gente, é isso que a gente tá vendo. Só se elas mudarem de ideia do nada, todo mundo, do mundo inteiro, resolver aí, por algum motivo, vender shiba inu. Que aí que vai dar ruim, mas isso não vai acontecer. A probabilidade é minúscula, beleza? Porque todo mundo tem que fazer o mesmo movimento e isso não vai acontecer. Shiba inu tá só aumentando. E tá muito bom, beleza? Pra quem tá pegando no início agora, é um muito bom. Então, daqui cinco anos, fecha o olho aí, tá? Vamos fazer um exercício, fecha o olho agora. Escuta minha voz, daqui cinco anos, tá? Você vai pegar a sua Binance, pegar a sua carteira virtual e olhar o saldo que você tem. Quanto que você acha que tem nesse saldo da shiba inu que você tá comprando agora, beleza? Escreve aí no comentário que eu quero saber quanto que você acha que vai ter. As baleias também tão se movendo aí e aumentando usando uma estratégia de negociação pessoal aí, de vender no topo, comprar no fundo e agora elas tão comprando bastante, tá? E algumas baleias não identificadas também tão se envolvendo aí muito na shiba inu, né? Tem o whale alert aí que a gente consegue ver as baleias se movimentando e uma baleia anônima aí transferiu aí três trilhões de shiba de uma carteira dela pra outra carteira dela. Ou seja, tá aí querendo segurar a shiba inu, beleza? E aqui a gente consegue ver, ó, no Twitter, pra quem não sabe o lugar que você consegue ver aí, é, direto da fonte, tá? As informações sobre criptomoedas, sobre as baleias, tudo mais. Aqui a gente consegue ver que ela transferiu três trilhões de shiba inu e é grana demais, tá? É grana demais. E lógico, a natureza da transferência é desconhecida e a gente tem que interpretar, né? O que as baleias estão pensando de acordo com o movimento que elas estão fazendo. E o valor da shiba inu aí transferido foi mais de 35,7 milhões de dólares, galera. No momento que tava valendo agora o preço a 0,410, né? O mercado de criptomoedas deu uma recuperada aqui, ó. A gente consegue ver, se a gente vier no CoinMarketCap, deixa eu mostrar pra vocês, você consegue ver gratuitamente o volume de mercado, capitalização, tudo que você quiser aqui. E olha como é que a gente tá aí nos últimos sete dias dando uma subida bem legal. O Ethereum deu uma guinadíssima, boa, né? O Ethereum deu aquela subidinha marota também, ajudando aí a galera. A XRP tá subindo aí a 60 dias mais de 38%. Beleza, a mate que também não tá parando de subir. E a shiba inu também tá subindo. Em 60 dias ela ainda não tá caindo. Porém, essa aumentada aí do mercado tá muito interessante pra gente, galera. Muito interessante pra gente mesmo. Que essas baleias estão aproveitando, eu tô acompanhando. Tá numa região boa e eu tô mostrando aqui a análise pra vocês, beleza? E tem muita oportunidade rolando e tem muito conhecimento que você não tem nem ideia que você precisa saber pra poder evoluir no mercado, tá? Por isso a gente fez a comunidade VIP, galera. Que a gente pega o conteúdo, coloca tudo num lugar só. Dele você pode ver a hora que você quiser, você pode ver quando você quiser. E tem muito conhecimento aqui. A gente fala das oportunidades do momento que não são só shiba inu, tá? Aqui já teve muitos lucros, tá? Das criptomoedas que a gente falou. O fundamento das criptomoedas, beleza? A gente tá sempre colocando, tá? Novas criptomoedas. Quando surgir a oportunidade, a gente coloca lá. Beleza? O fundamento das criptomoedas também. A importância de diversificar a mentalidade do investidor profissional. O que é blockchain, os melhores lugares pra comprar criptomoedas. Como é que opera DeFi? Como é que lucra nisso a longo prazo? Que DeFi tá vindo pra solucionar os problemas financeiros e revolucionar o sistema financeiro. Então pegar isso no início ali e saber o que é, é de extrema importância, beleza? Analisar tecnicamente onde entrar e sair da operação. Essa aula aqui é como analisar volume financeiro e pontos pivôs pra uma análise profissional. Valem mais de um milhão de reais. E eu digo isso, galera, porque eu aprendi com o gestor de um fundo que tem aí mais de 2 bilhões de reais sobre gestão, tá? E esse cara me falou isso porque essa estratégia, se tiver grana, você faz muita grana. Muita grana mesmo. Muita grana mesmo. Além dessa aqui, a análise de Kendall Volumetric. Galera, o mercado financeiro é volume, tá? O que a gente vê no gráfico é só o espelho, o que aconteceu com o volume, tá? É o passado, é o histórico. Então você tem que ver essa aula pra entender o que eu tô falando, beleza? E o mercado de criptomoedas também é um mercado muito perigoso. Então você tem que proteger. A gente te ensina como proteger com a chave privada, como fazer renda passiva com as suas criptomoedas todas e lucrar muito quanto ela valoriza, beleza? Você vai lucrando aí 15% ao ano, 20% ao ano. E isso caindo todo dia na sua conta, beleza? Todo dia. E várias outras criptomoedas promissoras também. Promissora DeFi, carteira de criptomoeda, várias outras criptomoedas promissoras. Então tá muito completo, tá muito bom. E não tá... Isso aqui vale muito pelo preço que tá, beleza? Tá quase de graça. Tá? E você pode entrar, você pode ver e sair depois, pedir seu reembolso. É tudo na plataforma da QIFAZ. Pode fazer isso. É automático, beleza? E o dinheiro já volta pra sua conta. Então entra aí, vê o que tem lá dentro. Se não te agregar valor, pede dinheiro de volta. E tamo junto. Tá só R$50,00 a assinatura. Tá muito barato e vai aumentar no futuro, beleza? Então aproveita agora que a oportunidade também tá acontecendo agora. Então vê essas aulas aí e entra. E se não gostar, você pede seu dinheiro de volta. Esse compromisso aqui meu com você. E você vai receber, ninguém vai te perguntar nada. Beleza? Tamo junto. Entra aí, te vejo lá dentro da comunidade VIP. E até o próximo vídeo.